Boa noite, eu gostaria de pedir um táxi Mas vem com tudo, hein O meu nome é Lia Clark e aqui não tem frescurinha Já liguei o Nine-Nine pra sair desse sufoco A noite não acabou e o Izzy vai ficar doido Uber tô cheia de marra, se olhar sobra pra tu Uber Cat é o caralho, hoje eu quero é dar meu Ui, 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 uiii Ai Tô mandando papo nele, falei várias baboseiras Ele vai cair na minha, ai mas de qualquer maneira Tá cheio de gracinha, tá todo risonho O Boquetáxi rola hoje, hein Seria meu sonho? Bota o menino pra jogo, aumenta a quilometragem Vou pagar essa corrida com a minha sacanagem Garantir essa carona, já vou dar aquele meguer Depois do Boquetáxi, nunca mais andei a pé Vai Vroom, vroom, ai Vroom, vroom, ai Vroom, vroom, ai Ele parou na rua do lado sem nenhum movimento As janelas se fecharam, ai meu Deus é o momento O vidro já embaçou, ai, 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 que voco voco Acho que nessa corrida foi eu que saí no cru Vroom, vroom, ai, que voco 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 Boquetáxi, cê sabe, tava morrendo de vontade Boquetáxi, cê sabe, tava morrendo de vontade Ai meu Deus, não sei o que eu faço Grito Obrigado